Chove chuva, chove sem parar gente. É, dizem, já disseram pra mim, olha Caio, alguém que ouviu a minha voz já disse pra mim, olha você pode dar um bom cantor também. Eu tô duvidando, mas vocês sabem, o Caio conhece algumas músicas brasileiras, então nessas horas eu me lembro disso. Chove chuva, chove sem parar, e desse ontem à noite, direto, chuva direto, as temperaturas vêm caindo, agora são duas e meia da tarde, nós estamos agora, deixa ver, opa lá, olha 12 graus no meio da tarde, praticamente já, né, e tá friozinho assim, mas as notícias que eu vou apresentar pra vocês vão esquentar, porque olhem só o que que aconteceu, o que que tá acontecendo na Espanha, mais de 200 adolescentes mantidos em quarentena num hotel. Pois é, então a loucura continua, e parece que não tem limite, né gente, já falei em outros vídeos, há vários dias, centenas de adolescentes do continente estão na ilha de Mallorca, para comemorar sua formatura, você sabe, né, fim dos estudos, final de ano, então fizeram a formatura, e é muito comum na Espanha, no continente da Espanha, fizeram aquela despedida, tal, de formatura, tal, e vão sair, vão viajar pras ilhas, baleares, e fazeram festa lá, né, e a maioria desses, deles, estava hospedado em Playa de Palma, na capital da ilha da Mallorca, né, e em Magaluf, as viagens a Mallorca para os graduados do ensino médio, são tradicionalmente muito populares na Espanha. Então, tinha algumas agências que, ao valor de 500, um pouco menos do que 500 euros, ofereceram as viagens, e no meio dessas viagens também eram para ter umas festas, etc, etc, né. E, o que que aconteceu? O ministro da Saúde da Mallorca, de Ilhas e Ilhas Vizinhas, disse, no domingo, dia 27 de junho, que 78 estudantes espanhóis do último ano, né, de estudo, já estão no hotel Corona de beber no passeio marítimo em Palma de Mallorca. Dizia que 33 deles haviam testados positivos, sendo que os outros acreditavam ser contados próximos. Quer dizer, foram testados e no meio desses alunos se encontraram alguns com testes positivos, eles foram imediatamente levados a um hotel de quarentena, estão lá presos, e juntamente com eles, os pessoal que tinham contato próximo. Foram levados junto e, no total, até dia 27 desse mês, foram 78 adolescentes. Sob fortes protestos de alguns adolescentes, a Guarda Civil havia acompanhado os primeiros jovens no sábado no hotel de passeio marítimo, onde, durante algumas semanas, já pessoas de contato com os infectados foram isolados. Quer dizer, esse hotel de quarentena já existe há mais tempo e já aconteceu que outras pessoas que tiveram contato com pessoas testadas positivas foram lá e isolados. A gente conhece isso da Inglaterra, já falei também num outro vídeo meu que eu fiz, que quando o pessoal chegou no aeroporto na Inglaterra e foram testados positivos, foram levados diretamente para os hotéis de quarentena. Isso agora se aplica para os turistas na ilha de Mallorca. Já no dia 28, um dia após, se encontravam 175 jovens em quarentena no mesmo hotel. O hotel pode até hospedar 300 pessoas. 33 foram testados positivamente de acordo com o governo regional. Quer dizer, antes foram testados 33 com 78 e agora com 175 jovens em quarentena, também só foram testados 33 com testes positivos. De acordo com o governo regional. Também os contatos testados negativamente devem agora ser isolados. Escutam só. Eles são presos, né gente? Eles são presos. E não só as pessoas que são testadas positivas como também as pessoas próximas que mesmo sendo testados negativos vão nesse hotel, são presos, vão ter que ficar em quarentena. Gente, quero saber o que vocês acham disso. Ah, maravilha! Não! Uns vão talvez pensar, não, é o certo. Outros vão dizer, meu Deus, eles estão roubando a liberdade das pessoas que são testadas negativo. Entendem? Nove jovens foram levados a um hospital, San Espaces, três estão em fuga e são procurados pela polícia. Isso foi naquele dia, dia... O que que eu disse? Dia 28. Certo? Então, dessas pessoas, nove foram levados a um hospital. Claro, né? Provavelmente uns e outros passaram mal, né? Tiveram problemas e logicamente que foram levados a um hospital. Isso também não questionam. Claro, quando as pessoas estão... levam. Mas, nesse meio também, três jovens conseguiam fugir e estão sendo procurados. Mas, escuta o som. Isso não é o limite. Isso ainda continua. Essa história ainda continua. Então, alguns estudantes espanhóis do continente, em quarentena, conseguiam escapar do hotel e 21 deles poderiam ser interceptados no aeroporto e levados de volta ao local de isolamento. Quer dizer, esses 21 pessoas, jovens, conseguiam pegar, quer dizer, eles foram atrás, procuraram essas pessoas, esses jovens, e prenderam, prenderam-os novamente. Como anunciou a polícia nacional espanhola. Quer dizer, eles fizeram uma alta procura para achar esses jovens. Entretanto, três conseguiam escapar para o continente e agora estão sendo procurados pela polícia em todo o país. Não se fala. Não se fala se esses jovens que escaparam, fugiram, que se eles foram esses jovens que foram testados positivos. Não se fala. E como não se fala, tem que questionar isso novamente. Deixa eu ver a camarazinha. Vou até me virar um pouco, certo? Mas, escutam só, gente. Até vou repetir, porque é fogo, né, gente? Entretanto, três conseguiam escapar para o continente, no espanhol, né? E agora estão sendo procurados pela polícia em todo o país, gente. Já pensaram? Uma vez detidos os jovens, as autoridades em sua região de origem devem decidir o que fazer com eles. Se são menores de idade, seus pais enfrentam pesadas multas. Brincadeira, né? Onde é que nós chegamos? E isso, muitos perguntam se esse jeito de agir a lei cobre. Pelas informações que eu consegui, a lei não cobre isso. Certo, gente? Eles fazem o que bem entenderem. O hotel Corona em Parma foi agora hermeticamente fechado para evitar novas tentativas de fuga. Quem acompanha o nosso canal no Telegram, que eu de vez em quando posto também umas coisas... Ontem eu postei várias fotos, também um vídeo que um médico alemão estava lá na frente do hotel tentando falar com os jovens que estavam nas sacadas, espalhadas, né? E até com uma bandeira, somos negativos, né? E ele tentou ajudá-los com alto-falante, porque eles não deixam as pessoas entrarem. Também disseram que há bastante policiamento dentro do hotel para cuidar para os jovens não saírem dos quartos e entrarem outros. Nas fotos, os jovens ainda parecem ter um certo ânimo positivo, mas pelo jeito, pelo que a gente está... Pelas últimas notícias, eles vão ter que ficar em quarentena até dia 10, gente. Certo? Enquanto isso, ficou conhecido que 62 dos, até agora, 249 jovens do hotel de Caruna foram testados positivamente até terça-feira. 62 jovens dos 249 que estão presos ali. Em toda a Espanha, existem agora 1160 infectados por esse grande surdo. Pois é, gente. Então, eu deixo para vocês questionarem, refletirem sobre isso, sobre essas últimas informações que a gente passa para vocês. e eu não sabia se falava sempre assim de isolamento para as pessoas testadas, né? Quando a gente vem de Portugal agora, o pessoal, mesmo sendo vacinado completamente, vai ter que entrar em quarentena para duas semanas para duas semanas na sua própria casa, no apartamento, né? Mas que agora, pessoas que são testadas negativos, mas que eram pessoas próximas às pessoas testadas, também são, ó, precisam entrar em quarentena. Isso é o núcleo máximo dos absurdos, né? Então, as últimas notícias aqui da Alemanha e da Europa para vocês. Eu espero que vocês compartilham esse vídeo muito importante para muita gente entender o que está acontecendo nesse mundo louco, gente. Louco! Um grande abraço, até no próximo vídeo. Valeu!